Gente, a tarde está caindo, né? Já está chegando a noite, como é lindo. Eu adoro ver o céu, adoro ver a noite cair, sabe? Dá aquela sensação de paz, de tranquilidade. Pois é. Olha, gente, essa é a vista de frente à minha casa. Aliás, na lateral da casa. E o sol já se pôs. Que lindo. Gente, eu amo, sabe? Eu amo olhar o céu, eu amo olhar os coqueiros balançando. Tudo que for da natureza é do meu agrado. E o sol já se pôs. 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 Então, eu vou te dar uma olhada. Vamos lá. 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 Música 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 Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram não esqueça de dar o joinha Compartilhar com as amigas E ajudar esse canal a crescer Tá certo? Me sigam no Instagram Lúcia Oliveira 2834 No coração de cada um Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo Se Deus permitir Tchau amigas Tchau